Comissão a Parlamento Nacional neve trata assuntos constitucionais no Justiça, a audiência ao Vice-Ministro da Solidariedade Social na Inclusão, Signe Chandra Watt Verdeal, onde apresenta o projeto-lei atual alteração da Lei Pensão Vitalícia, onde integra a Segurança Social. A audiência nele-alou-ia uma fuga no Parlamento Nacional, quinta-feira, semana-ném. Vice-Presidente de Comissão a Francisco de Vaz Conselhos, Atetem, o governo apresenta o projeto-lei de cumprir compromisso eleitoral, também retém crítica a casos e o público. Também Francisco de Vaz Conselhos explica o projeto-lei de lhe atual alteração da Lei Pensão Vitalícia. O artigo que é o livro, que é o direito de adquirir o deputado, é que o deputado é que o deputado é que é um lado justo. Também é que o deputado é que é durante a Segurança Social. Segurança Social, a gente não está ligado em um Estado, no serviço de barato. O deputado é que 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 se tivesse contribuição, como ele é que o padrão, no salário, A gente tem que fazer alteração, revogação, para harmonizar. A gente tem que fazer alteração, é o direito de adquiri, mas a gente tem que fazer harmonizar. A nossa campanha, a gente tem que fazer eu içinde em compromisso político. Não, porque impeachment está justo. Não, porque essa é a revogação. Vice-ministra da Solidariedade Social na Inclusão, Signe Chandrawat de Verdiel informa que o governo reta convite a comissão a o Parlamento Nacional a submeter proposta à lei regime jurídico segurança social para titular, não é pensão vitaliza, né? Bele integra a segurança social. E aí a direita vai quando está, como que diz, parentalidade, né? Está, e aí a nossa nossa direita, e aí a bolo parentalidade. Depois, homos, direita vai quando a ferro que tuas. Agora, os titulares seriam que simu a pensão vitaliza, ele é direito ser nem. Então, ira futuro, não é ira opção. Se ira, não é simu, tem uma proposta, depende do parlamento quando aprova ira futuro. Se ira, não é simu, ou não, se ira cara que tem direito, se ira, não é, tem que contribuir. A nossa cidade, não vai. Se quando a coisa que tem direito, então, se ira, o que se emociona, mantém, mas ira futuro, o que tem que contribuir. Pois, a rua, se o órgão soberana, né? Parlamento, Tribunal, Presidente da República, no nosso governo. O Conselho Ministro aprova a proposta alteração lei pensão vitaliza, né? E a loronça nulo recensia fulano fevereiro, né? No e a loron do anulo recensia fulano zúlio, né? Governo apresenta a comissão ao Parlamento Nacional a tobele retam a apreciação molo a prova. Movimento Universitário Timor-Leste ralou na crítica macaz para o Parlamento Nacional a tohar o alteração na lei da lei pensão vitaliza. Celestina Teles e Lugaiu Zemen Céu Zemen Zeme 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 Obrigado.